Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um Momento de Oração aqui no canal. Estamos aqui para interceder por você e por sua família. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve e ative o sininho das notificações. Ao final das nossas orações, temos um projeto com uma lista de nomes a fim de que você também possa interceder pelo próximo. Pois a Palavra de Deus nos orienta a orarmos também uns pelos outros. E eu tenho certeza que Deus irá te abençoar. Pois a oração é feita por um coração sincero, um coração quebrantável. A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos e Deus com certeza não irá rejeitar. Se você tem algum pedido em especial, pode também estar deixando nos comentários que assim que possível estaremos incluindo também nesta lista. Amém? Assim estamos mostrando também para o nosso Pai Celestial que não somos egoístas, que não pedimos apenas para nós, mas também mesmo em meio das nossas dificuldades separamos um tempo para semear oração na vida do nosso próximo. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui neste momento para te exaltar, para glorificar o teu nome. Pai querido, declaramos que só tu és Deus, só tu és santo, só tu és o Pai bondoso de toda misericórdia. Muito obrigada por mais um dia, muito obrigada pelo ar que respiramos. Obrigada pela vida, pelo pão de cada dia, obrigada pelas vestes, obrigada pelo abrigo, obrigada pela tua proteção. Obrigada, Senhor, por ter enviado o teu Filho Jesus, a fim de que pudéssemos ter direito à vida eterna, Pai, contigo. Muito obrigada por toda a tua graça, tua misericórdia tem sido derramada todos os dias em nossas vidas. Deus, estamos aqui neste momento para interceder por cada inscrito deste canal, por cada pessoa que irá ouvir esta oração. Em primeiro lugar, queremos te pedir de coração, Senhor, que perdoe todos os nossos pecados, seja de pensamentos, de palavras, de atitudes, que o poderoso sangue de Jesus nos purificar neste momento, a fim de que nada venha impedir que esta oração chegue a ti. Venha retirar, Senhor, todo o mal dentro de nós, toda a raiz de amargura, toda a incredulidade, toda a obra, Senhor, de pensamentos negativos. Ó, Pai, que possamos ser um coração que te agrada, uma vida, Senhor, segundo o teu propósito. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, venha nos libertar, Senhor, seja daquilo que atrapalha a nossa real comunhão contigo. Ó, Deus querido, sabemos que sem a tua ajuda não conseguiremos. Venha derramar nesta hora, Senhor, o teu Santo Espírito, nós invocamos a presença dele, a fim de que possamos orar como convém. Deus querido, quero colocar a gente de ti, todos que estão passando por dificuldades financeiras. Muitos estão endividados, outros estão desempregados, outros estão sendo perseguidos no trabalho, outros têm que lidar, Senhor, com situações tão chatas, ó, Pai, pois saem para trabalhar, mas não conseguem chegar até o fim do mês, ó, Deus, sem dever. Deus, venha ajudar neste momento. Venha multiplicar a renda, os celeiros, a fim de que teu nome possa ser glorificado. Retira todo o impedimento daquilo que atrapalha a verdadeira prosperidade na vida dos seus filhos. Venha repreender essa perseguição no trabalho, esse levante maligno, Senhor, contra os seus servos, que eles possam ver o livramento hoje de Jesus Cristo. Que o Senhor venha guardá-los, ó Deus, de toda calúnia, de toda difamação, de todo ataque covarde de Jesus Cristo, da inveja, guarde eles no trabalho, onde eles estiverem. Deus, eu oro agora neste momento, pelas famílias, ó Deus, por cada um aqui representado. Deus, venha dar a paz aos lares, venha trazer a libertação aos que estão precisando, venha trazer Jesus Cristo, livramento, Senhor, a proteção. Guarda cada um que vai sair para o trabalho, as crianças na escola, Deus, os adolescentes, livre de toda a má influência, livre de toda a violência, livre, Senhor, de todo o trauma, ajuda aquilo que vem trazer seu mal para essas crianças, que o Senhor venha guardá-los. Guarda, Senhor, estuda a influência maligna, Senhor, guarda esta casa, a entrada e a saída, cobre com teu sangue cada membro desta família. Venha trazer as salvações que precisam, e a libertação. Deus, querido, oro também por todos que estão enfermos, que o Senhor venha dar a cura, que o Senhor venha derramar a saúde, restaurar por completo, Senhor, porque Tu és todo poderoso, para Ti nada é impossível. Tenha misericórdia, Deus, venha dar o livramento na saúde. Oro também, Senhor, por cada um que deixou o Seu nome aqui nos comentários. Deus, quantas pessoas estão precisando do Teu socorro urgente? Quantas estão enfrentando, enfrentando a Deus dificuldades, dentro de casa, no serviço, muitas vezes, ó Pai, no meio da família, da parentela. Pai, querido, acorde os necessitados neste momento. Repreende este mal, Senhor, repreende este espírito maligno na mente desta pessoa, que quer fazê-la abandonar os filhos. Corta este laço, Senhor, venha dar a paz, venha dar a calma, Senhor, a tranquilidade. Venha repreender, Senhor, o mal, Senhor, dessa pessoa que está, Senhor, embriagada, Senhor, e que não vê mais sentido na vida, Senhor. Corta este laço também. Repreende a depressão, repreende, Jesus Cristo, todo o vício. Liberta, Senhor, de todas as amarras do inimigo, Jesus, que essas pessoas possam experimentar a libertação, a paz, a verdadeira paz, que é a presença de Jesus em nossas vidas. Ó Pai querido, eu te peço que venha trazer a salvação aos que estão precisando, venha trazer a libertação, a paz, a saúde e a prosperidade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Peças a Deus, irmãos, hoje quero deixar para nossa meditação alguns versículos do Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. E o versículo 7. Caiu meu ao seu lado e dez mil à tua direita. Você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, O Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, pois a seus anjos dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Amém? Que a Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao coração de cada um de vocês, que vocês possam ver o livramento de Deus guardando a sua casa, a sua vida, os seus negócios. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Entregue teu caminho ao Senhor. E o mais, Ele fará. Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho das notificações. Não deixe de separar pelo menos três nomes também pra você estar intercedendo, pois eu tenho certeza que Deus irá te abençoar poderosamente. Não deixe de orar também por mim para que o Senhor nos dê força, proteção, para continuarmos fazendo a vontade dEle. Um grande abraço e até o nosso próximo momento de oração. E aí Amém. Amém. Amém.